Vídeo patrocinado por CuraSound, a cura através de frequências sonoras sagradas. Saiba mais na descrição desse vídeo. Eu sou porque nós somos. Mandamento da filosofia Ubuntu, da África do Sul. A premissa, nessa experiência, você vai provar que está interconectado com tudo e com todos, através de um campo invisível de inteligência e energia. Usando o termo da física quântica, essa rede de conexões se chama não-localidade. Resumindo, a não-localidade é quando duas partículas agem em sincronia sem nenhuma intermediação. Mas isso não faz nenhum sentido, certo? Se você quer tirar um sapato largado no meio da sala, você tem que tocar nesse sapato. Ou tocar na vassoura que vai tocar no sapato. Ou mandar o seu filhinho de 5 anos tirá-lo dali, imediatamente, através de vibrações que vão pelo ar e chegam aos ouvidos dele. Coisas só podem afetar coisas que estão imediatamente ao lado delas. Tem que haver uma sequência, uma cadeia de eventos. Acreditamos que só podemos alterar coisas que podemos tocar, mas não é o caso aqui. Hoje conseguimos um modelo demonstravelmente mais preciso, que prova que um objeto, sem estar de modo algum perto de um segundo objeto, pode influenciar esse segundo objeto. Infelizmente, a maioria de nós ainda persiste em depender da velha visão de mundo, da cadeia de eventos. Muito embora os físicos tenham demonstrado várias vezes que uma vez que o átomo esteja nas proximidades de outro átomo, ele vai ser influenciado ou entrelaçado por esse átomo, não importa o quão longe ele vá. Mesmo Einstein não conseguia aceitar completamente esse conceito contraditório. Um enigma ainda mais estranho é que uma vez que os átomos têm interagido, eles ficam entrelaçados para sempre. Já provamos, inclusive, que a não localidade e o entrelaçamento funcionam para coisas maiores, como os seres humanos, por exemplo. Apesar de a não localidade não fazer sentido para os nossos cérebros newtonianos, podemos ainda assim usá-la a nosso favor. Assim como seu computador está ligado através da internet a uma quantidade infinita de informação, você, apenas por ser um ser humano, está ligado a todas as outras pessoas no mundo. Às vezes, quando quero me comunicar com alguém do outro lado do mundo, sussurro uma mensagem para o carvalho imenso bem em frente à minha casa. Não preciso dizer que as árvores, como os cachorros em centriodálmatas, estão interconectadas. E o carvalho pode, facilmente, enviar mensagens para uma palmeira no jardim de um amigo meu na Califórnia, por causa do conceito de não localidade. Nessa experiência, você vai se permitir supor que os eventos sincronísticos não são resultado de uma lei das probabilidades ou de uma ilusão total, mas, ao contrário, são resultados válidos da não localidade e do entrelaçamento. Foi este teorema, hoje em dia muito famoso, de Bell, que levou a experiências conclusivas, que provaram a natureza quântica não local do mundo. O teorema de Bell é altamente técnico, mas em linguagem comum equivale ao seguinte. Não existem sistemas isolados. Toda partícula no universo está em comunicação instantânea, mais rápida que a luz, com todas as outras partículas. O sistema inteiro, mesmo as partes que estão separadas por distâncias cósmicas, funcionam como um todo. Depois dessa experiência, você vai descobrir que a sincronicidade, o fenômeno que as pessoas normalmente descartam com um UAU! Que coincidência incrível! Nada mais é do que uma prova experimental da interconexão de todas as coisas. O legal nessa experiência é que você pode usá-la para atrair amor para a sua vida. Você pode usá-la para tornar o mundo mais brilhante. Quando você tem pensamentos elevados em relação a alguém, isso contribui favoravelmente para o campo energético dessa pessoa. Da mesma maneira, quando você critica os outros, mesmo que você guarde isso só para si, você afeta a energia deles e diminui a qualidade das suas interações. Você pode literalmente elevar o mundo irradiando amor, bênçãos, paz e outras emoções positivas para as pessoas na sua vida. Os seus pensamentos sobre as outras pessoas mudam você. De novo, os seus pensamentos sobre as outras pessoas mudam você. É realmente possível, neste mundo de nós contra eles, que como esse princípio da energia estabelece, sejamos mesmo um só? Bem, para ser curto e grosso, é possível sim. Estamos nisso juntos e toda vez que julgamos ou pensamos alguma coisa que não é muito boa sobre outra pessoa, crucificamos a nós mesmos. Nós infligimos dor a nós mesmos. As nossas diferenças, tão grandes quanto fazemos parecer, são superficiais e insignificantes e é hora de as deixarmos de lado. Quando você encontra alguém, lembre-se que esse é o encontro sagrado. Da maneira que você enxergar essa pessoa, ela também enxergará você. Da mesma maneira que você tratá-la, ela vai tratá-lo. O que você pensa sobre ela, ela vai pensar sobre si mesma. Você pode mudar o seu relacionamento com quem quer que seja, simplesmente mandando pensamentos bons para essa pessoa. Uma amiga minha, que aqui vou chamar de Ginger, teve um relacionamento muito difícil com a mãe por vários anos. Finalmente ela decidiu que todas as noites, antes de dormir, enviaria bênçãos à mãe. A mãe dela, claro, não tinha a menor ideia do que a filha estava fazendo. Desde esse dia, Ginger, que nunca contou nada à mãe, sobre isso durante os seis meses. Reservava alguns minutos todas as noites para desejar que a mãe recebesse todas as coisas que ela sempre quis e via a si mesmo muito feliz com isso. Honestamente, não sei bem como aconteceu, mas o nosso relacionamento mudou completamente. Hoje somos melhores amigas uma da outra, disse Ginger. O método. Nessa experiência, você vai mandar uma mensagem para alguém que você conhece, usando o conceito da não localidade. De acordo com Laura Day, autora do livro Manual de Intuição Prática, isso é tão fácil quanto mandar um e-mail. A maioria das nossas interações com os outros seres humanos ocorre no plano não físico. Sabe todos aqueles pensamentos que você pensa que está secretamente guardando para si mesmo? Não são tão secretos assim. Uma vez que estamos todos conectados, você pode muito bem berrar todos eles no megafone. Sutilmente, todo mundo está recebendo a mensagem de qualquer maneira. Estamos todos conectados a esse imenso banco de dados e constantemente trocamos energia com cada pessoa em nosso círculo de influência e numa escala menor com cada ser no planeta. Esqueça a terapia. Você pode economizar muito dinheiro simplesmente mudando o diálogo dentro da sua cabeça. Os passos dessa experiência são seguintes. Primeiro, escolha um alvo. Apesar de ser certamente possível mandar uma mensagem para praticamente qualquer pessoa, sugiro que você escolha alguém com quem você já se encontrou. Bruce Rosenbill, professor de física da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, afirma que uma vez que você já tem encontrado e apertado as mãos de alguém, vocês estão para sempre entrelaçados. Segundo, escolha que tipo de ação ou resposta você quer. Quanto mais específico você for, melhor. Seja muito claro sobre o seu pedido. Na minha última experiência, enviei uma mensagem para o meu parceiro, Jim, diz Pungraut. Traga pão para casa. E ele trouxe. Terceiro passo, tenha o seu alvo sempre em mente. Quarto passo, esteja sempre com o seu alvo, incorporando e experimentando essa conexão. Palavras são muitas vezes uma maneira ineficiente de mandar mensagens. coloque todos os seus sentidos na experiência e acredite na mensagem que mandar. Para tornar as coisas ainda mais efetivas, acrescente uma pitada de diversão e envie bons pensamentos para o seu alvo. Envie a ele bênçãos incomparáveis. Pense que ele ganhou na loteria, marcou um encontro com alguém incrível, ganhou uma viagem de volta ao mundo. Relatório da Experiência Princípio ou Princípio dos 101 Dálmatas Teoria Você está conectado com tudo e com todos no Universo. Pergunta Posso mesmo mandar uma mensagem para alguém sem estar na presença dessa pessoa e sem usar nenhum dos meios de comunicação existentes? Hipótese Se durante os próximos dois dias eu mandar telepaticamente uma mensagem específica para uma pessoa específica verei indícios concretos de que essa pessoa recebeu a mensagem. Tempo necessário 48 horas. Abordagem Tá bom, tá bom. Estou ouvindo aquela musiquinha do Além da Imaginação ao fundo mas estou disposto a não fazer nenhum julgamento apenas dessa vez para ver se esse é mesmo um dos aspectos misteriosos da física quântica. Que tal? Dia e hora do início da experiência. Anote Frase em destaque Quando você encontra alguém lembre-se que esse é um encontro sagrado da maneira que você enxergar essa pessoa ela também enxergará você da maneira que você tratá-la ela vai tratá-lo o que você pensar sobre ela ela vai pensar sobre si mesma você pode mudar o seu relacionamento com quem quer que seja simplesmente mandando pensamentos bons para essa pessoa Vídeo patrocinado por Cura Sound A cura através de frequências sonoras sagradas Saiba mais na descrição desse vídeo vocução Anderson Motreanjo E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma